Ah, aqui não é a cela da cabeça pônei. Ah, normalmente eu sou super precisa com essas coisas. Ah sim, as novatas chegaram. Bem-vindas ao colégio Santa Alga para as princesas desobedientes. Novatas chegaram? E se a gente se disfarçasse? Poderíamos entrar lá sem perceberem. Só precisamos de uma... Transformação da Sombra Radiante! Uau! Agora eu, agora eu! Transformação da Sombra Radiante! Ah, podia ter me transformado num guarda com aquela máscara legal. Eu não sei não. Mas Rosa combina com você. Fila única! A senhorita Reinos está ansiosa para ajudar vocês a iniciarem seus processos reformatórios. Marco! Tenta não revelar nossos disfarces. Não permitam que sua linhagem nobre seja jogada fora aqui no experiente e confiável Santa Alga. Santa Alga! Temos uma enorme quantidade de medidas de segurança à prova de falhas. Nada de tesouros dimensionais, nada de mágica, nada de meninos. Colégio! E a etiqueta é o foco principal para... Para... As princesas desobedientes e perturbadas. Princesas desobedientes. Transformamos comportamentos indisciplinados em perfeição. Perfeição. Aquela fedelha especial que pensam que quiser vai se tornar aquela princesa de fachada sem emoção com a qual todos da sua linhagem vão poder contar. Meninas, todas vocês estão aqui por um motivo. Selvagem demais. Muito teimosa. Muito borbulhante. Como parte de uma linhagem nobre, vocês não podem se dar ao luxo de serem indivíduos. Então, quando eu terminar com vocês todas, vocês estarão consertadas. Cada uma de vocês. Seja você de Elfotopia ou de Mewnee. E nem sequer pensem em escapar. Isso é inútil. Temos um cristal transmorfidiano na Torre 3. Nenhuma fenda consegue se sustentar nas nossas paredes. É melhor cuspirem as tesouras que trouxeram escondidas. Ou seja, é inútil. Quando a gente pegar a cabeça pônei e desativar esse cristal, essa vai ser a nossa passagem de saída. Então, isso conclui a nossa apresentação. Tenho certeza de que todas vocês vão se tornar princesas perfeitas. De um jeito ou de outro. Agora, vamos instalar todo mundo para podermos começar a sungar toda a individualidade de vocês. Me disseram que a primeira que se registrar vai ter um quarto só para ela. Ah! Sai da frente! Sai da frente! Respeitem a fila! Respeitem a fila! Respeitem a fila!